Este episódio extra foi feito com áudio extraído de live do Instagram. Por este motivo, a qualidade do áudio não é tão boa como a dos episódios regulares deste podcast. Mas como vocês verão, o conteúdo é precioso e vale a pena. Dando seguimento à nossa série Além da Moda, uma série na qual a gente está abordando os assuntos do meu livro Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo, a gente agora entra na terceira parte, que é a parte dedicada aos mitos. Porque a gente já viu que tem vários motivos pelos quais as pessoas podem optar por essa mudança de estilo de vida. E, no entanto, muitas pessoas têm receio e muitos profissionais de saúde contraindicam essa mudança de estilo de vida, esse tipo de alimentação, por causa de mitos, receios, que eu considero que são fictícios, falaciosos, de que esse tipo de alimentação poderia causar determinados problemas de saúde. E um dos mitos mais comuns é o mito de que uma dieta de baixo carboidrato faz mal aos rins. Então, o capítulo 10 do livro é dedicado a esse assunto. E, por esse motivo, além do Rodrigo Bomeni, que tem estado comigo aqui desde o capítulo 1, nós temos, e desde já eu queria agradecer, a presença do doutor José Neto. Muitos de vocês conhecem. Por quê? Porque ele era um nefrologista. Essa é justamente a especialidade dele. Então, primeiramente, bom dia a todos. E vamos dar início. Tão de bola. Souto, obrigado pelo convite. É sempre bom demais estar com vocês dois. Pessoal, como o Souto disse, nos capítulos anteriores a gente aprofundou nos benefícios da low carb. E aí até o prefácio dessa parte dos mitos, o Souto questiona, Puxa, mas diante de tantos benefícios, por que será que as diretrizes não recomendam low carb? Por que será que seu médico, seu nutricionista, não recomendou low carb? Por que será que você nunca soube sobre low carb antes, mesmo sabendo dos benefícios para o tratamento do diabetes e tudo isso, né? E muito se deve aos mitos. E são mitos extremamente enraizados. E eu diria que os dois principais, um é relacionado à parte cardíaca, as pessoas têm muito medo de doenças do coração, mas sobre low carb, propriamente dito, eu acho que o medo de prejudicar os rins talvez seja um dos mais enraizados e as pessoas frequentemente associam uma dieta low carb ou uma dieta hiperproteica com piora dos rins. E a ideia de chamar o neto hoje foi justamente isso, de trazer, ou seja, para você desfazer um mito, né? É importante que você tenha um respaldo, não só da literatura científica, digamos assim, isso já deveria ser suficiente, mas de um especialista, né? De alguém que só estuda isso e vivencia isso diariamente. E, enfim, a minha impressão, e imagino que do Souto também, é que talvez não tenha um nefrologista que estude mais essa intersecção de doenças renais e estilo de vida, no caso de dieta low carb, do que o neto, né? Então, o neto é nefrologista, ele já teve e ainda tem cargos muito significativos dentro da sociedade de nefrologia e de congressos, né? Sobre nefrologia, em especial ali em Minas, né? E também é sócio fundador e coordenador científico do braço acadêmico da Nefroclínicas. Então, para essa parte de mitos, eu acredito que a contribuição do neto vai ser extremamente significativa. E ainda hoje, né? Para muitos pacientes, são textos escritos aí há alguns anos, mas quando algum paciente questiona, tem uns dois ou três textos ali que o neto fez no blog dele sobre dieta low carb e rins, né? E eu encaminho esses textos para o neto. Então, eu acredito que vai ser algo muito importante mesmo. E eu vou começar com uma frase que eu já ouvi o neto falar há algum tempo, que era assim, o neto fala, nesses mais de 20 anos trabalhando como nefrologista, eu nunca vi um paciente que começou a fazer diário por estar fazendo uma dieta hiperproteica. Mas todos os dias eu atendo pacientes que estão fazendo diálise por causa de diabetes, hipertensão, obesidade, tudo aquilo que a gente discutiu de fato que uma dieta low carb melhora e faz bem. Bom, Meni, assim, já se vão 10 anos, cara, porque essa pessoa que ainda critica a low carb ou qualquer coisa que o seja sem nenhum tipo de respaldo era eu. Eu fui o cara que há 10 anos atrás achava que isso era uma grande picaretagem. Low carb era algo que ia acabar não só com o ciência como o coração, como você bem disse, por uma completa ignorância. Porque nós, médicos, nós não somos formados nessa área. E você falou bem, mas criar um mito, né? Criar uma mentira é muito mais fácil do que revertê-la. E pra tal, eu vou contar um pouquinho da história de como é que eu me encontrei dentro da low carb, o que me fez estudar. Pra quem não sabe, eu fui diabético. Diabético tipo 2. Obviamente, nunca tive uma alteração glicêmica tão significativa, mas usava metformina e tudo mais. Tava com sobrepeso. E num evento de nefrologia, eu sentei pra tomar café da manhã com quem hoje é um dos meus sócios no grupo Nefroclínicas, que é o Fernando. E o prato do Fernando, o ovos, bacon, presunto de parma. E eu com suquinho de laranja, pão integral. Eu falei, velho, você vai morrer. Ele falou, bicho, perdi 26 quilos. Reverti minha pressão, que tava alta. Reverti completamente. Tava me sentindo super bem. Que raios, né? Ele, low carb. Eu não sabia o que era aquilo. E ele começou a me explicar. E talvez se não fosse o Fernando, eu não desse bola. E a primeira referência acabou sendo, como de muitos, o blog do Solto. E como o Solto escreve super bem e amparado por evidências, ele tava falando minha língua. Só que eu ainda duvidei, né? Porque eu falei, cara, eu tô aqui lendo um blog escrito por um urologista falando de nutrição, né? Aquilo buga a cabeça. E eu fui lá e fiz a minha revisão, né? Eu já tenho um astro de medicina baseada em evidência já há algum tempo. E eu cheguei 95% aí da literatura que ele tinha até então indicado. E bem no estilo Iron Randy, eu comecei a low carb por um egoísmo. Um dos grandes medos era não necessariamente... Porque eu não tava pensando em se passar pras outras pessoas. Tava pensando em mim. Falei, pô, isso vai ferrar meu rim? Sim, porque a primeira pergunta que se faz, ela é individual. E aí, na hora que você vai pra literatura, você vê que não. E vamos... Primeira coisa, né? A low carb, ela não precisa ser hipercroteica. Não precisa. Mas se ela for, será que isso vai lesar os meus rins? Porque a literatura coloca isso com muita clareza, é... A luz do que a gente tem, a pessoa que tem função renal normal, ela não tem um prejuízo da função renal se ele comer mais proteínas. Falem o que quiserem, os estudos são pequenos e tal. Mas não dá pra brigar com a realidade, é o que você citou. Todo santo dia, a gente tem pessoas entrando em diálise, a fase terminal da doença renal crônica, em função de doenças que são nitidamente tratáveis, como foi no meu caso, com a dieta de baixo carboidrato. Como diabetes, hipertensão, que hoje respondem por dois terços desses indivíduos que estão indo pra diálise. E esse terço restante, que corresponde a doenças familiares, císticas e abuso de certas medicações, várias dessas pessoas também têm, mesmo que de uma forma coadjuvante, transtornos metabólicos aí, levando ao problema. Então, a grande confusão, ao meu ver, depois de estudar muito tema e chegar à conclusão de que o risco de uma dieta com algum grau, uma quantidade maior de proteína é algo que o Souto coloca no livro. Como é o rei das analogias, ele fez muito bem essa analogia com a atividade física. Ninguém tem dúvida que a atividade física faz bem pra saúde, mas se você pega uma pessoa que tem um coração muito doente e coloca ela pra correr, ela pode até morrer. A situação é análoga pros rins. A gente tem uma pessoa que está com os rins muito deteriorados, a proteína não necessariamente causa, e eu não posso falar que ela não causa, porque isso seria anticientífico, mas aparentemente ela não tem nenhum processo maior de lesão renal. Mas como o rim não funciona muito bem, eu tenho que ter um cuidado maior pra impedir que esse indivíduo caminhe mais rápido pra diálise, porque no passado, pra quem não sabe, a nefrologia é uma especialidade muito nova, diálise, ela começou a nascer ali na década de 50, ela chegou pra valer no mundo, fim da década de 70, Brasil, início da década de 80, até então não tinha o que se fazer. Até a década de 50, quem chegava numa fase final da doença renal, o que tinha-se pra fazer é reduzir o aporte de proteína pra não gerar uma substância chamada ureia. A ureia nasce do metabolismo da proteína. E é isso que, em última análise, dá os sintomas tardios da doença renal crônica. Quando não se tem nada, do ponto de vista de substituição renal, como é hoje a hemodiálise, a diálise peritoneal e o próprio transplante, a única coisa é, reduz-se proteínas. E aí eu tava conversando com um grande nefrologista de Ribeirão Preto, que até era, até pouco tempo atrás, o presidente da sociedade, falou, Neto, eu lembro perfeitamente quando a gente prescrevia a dieta do arroz, que era basicamente arroz e açúcar, pro indivíduo não comer proteína, e a gente segurar ali a elevação no sangue dessa ureia, que leva aos sintomas, visto que até aquele momento o acesso à diálise, que hoje é algo natural, não era tão frequente. Então, esse conjunto de situações levou-nos a crer que algo que não é necessariamente causal, e sim uma questão conjectural, que isso poderia lesando as pessoas fazendo low carb. E muito antes, pelo contrário, né? A low carb, ela tá tratando e tratando as doenças que, em última análise, levam à doença renal terminal. Muito bem. Pessoal, quando a gente fala do livro, aqui, só pra lembrar, o livro é este aqui, Uma Dieta Além da Moda, e uma das coisas que eu saliento nesse capítulo é justamente isso que o Neto acabou de dizer, como ele sempre diz, nunca viu ninguém ir parar na hemodiálise, porque tava consumindo muito peixe, muito frango, muita carne, muita proteína. As pessoas acabam em hemodiálise, boa parte delas, por doenças, você poderia reverter com a mudança de estilo de vida, sobretudo diabetes e pressão alta. Então, o que a gente tem por causa desse mito é uma perda de oportunidade. Muitas pessoas que poderiam estar reduzindo ou colocando o seu diabetes em remissão, como nós já falamos no capítulo anterior, no capítulo 9, poderiam estar melhorando a sua síndrome metabólica, e a síndrome metabólica tem a pressão alta como um dos seus componentes. Essas pessoas provavelmente estariam deixando de ter uma piora da função renal e evoluir para a hemodiálise, com a adoção do estilo de vida, que pode ser alocável, pode ser outros, que provoquem emagrecimento, melhora da resistência à insulina, perda de peso. Então, realmente é uma grande perda de oportunidade. E uma das coisas que a gente faz nesse capítulo é ir colocando as evidências uma por uma, desde os estudos observacionais até os ensaios clínicos randomizados. Então, para quem é da área da saúde, também é interessante no sentido de tomar contato com essa literatura para poder ter na ponta da língua o contra-argumento, porque o mito esse, ele é realmente um mito histórico, um mito datado. O Neto colocou muito bem de uma época em que não tinha que fazer para o paciente renal crônico, a não ser evitar o máximo possível a proteína, dar bicarbonato para ele por causa da acidose e esperar o sujeito entrar em coma. Não existia hemodiálise, não existia transplante renal, não tinha que fazer. E aí, médicos, nefrologistas, que estavam trabalhando nos anos 50 e 60, a forma como eles manejavam esses pacientes com dieta numa época em que não existia hemodiálise, não existia tratamento. Pois bem, os tratamentos chegaram, a hemodiálise chegou, mas o pensamento continuou mesmo, diz respeito à dieta, de uma época que hoje não existe mais. E é muito interessante, eu estou lendo o novo livro do Gary Taubes sobre diabetes, espetacular, foi lançado agora no dia 2 de janeiro, um livro grosso pra caramba, porque eu estou lendo ele há muitos dias. Sabe quando você vai lendo e passa a página, passa a página e não muda o percentual de página de livro. Ele deve ter umas 700 páginas. Mas ali ele explica que um fenômeno muito parecido aconteceu com o diabetes. No período pré-insulina, antes de 1921, a forma com que você mantinha as pessoas vivas era com um tipo de dieta e aí depois com o advento da insulina houve uma contaminação do pensamento anterior pra realidade nova. Então, por mais que a gente goste de pensar na medicina como uma ciência, mas as pessoas que praticam a medicina frequentemente não são cientistas e quando elas não têm uma boa evidência na mão, elas chutam. E sociedades médicas, especialmente nessas coisas em que nós não estamos lidando com remédio, não é que o remédio A é melhor que o remédio B, quando são coisas de estilo de vida, não raro as orientações que saem da cabeça dos médicos e das sociedades médicas, elas são baseadas em senso comum e não em ciência. E nitidamente é o caso aqui. Porque quando a gente vai ver a literatura, não é bem assim, né, Rodrigo? Acho que tem um ponto que eu ia até fazer um paralelo com isso do diabetes, porque antes, né, enfim, do tratamento medicamentoso do diabetes, um dos tratamentos era a restrição de carboidrato. As pessoas, de fato, restringiam o carboidrato pra melhorar o diabetes. Com o advento dos medicamentos, a gente foi abandonando a restrição de carboidrato porque a gente podia, de certa forma, suprir ou melhorar o controle da glicemia com o uso de mais medicamentos. Só que, como a gente viu nos capítulos anteriores, a gente tem evidências científicas demonstrando que, olha, mesmo com os medicamentos, se você restringir carboidrato, você vai melhorar o controle da sua glicemia e você vai diminuir o uso de medicamentos e, de certa forma, você vai diminuir a progressão do diabetes, né, vai deixar de ser uma doença crônica e progressiva. Eu digo isso por quê? Porque a parte introdutória desse capítulo é justamente explicando isso que o neto e o solto falaram agora, a função dos rins, que, olha, quando não existia diálise, fazia-se uma restrição muito grande de proteína, né, e, diante disso, a gente era capaz de manter a pessoa viva, preservava o rin por mais tempo. E aí, com a diálise, isso deixou de ser necessário. Mas, mesmo assim, né, Neto, com a diálise, assim como fazendo o paralelo com diabetes, tudo bem que tenha diálise, mas talvez você tivesse estudos randomizados demonstrando que, olha, mesmo assim, se você restringir a proteína, você vai diminuir a progressão renal. Mas isso não existe, né, para os rins, né, então, assim, esse paralelo que o solto mencionou para o diabetes, a gente tem estudos demonstrando que a restrição de carboidrato diminui o uso de medicamentos, diminui a progressão da doença, coloca a doença em remissão, como a gente viu em capítulos anteriores, mas aqui, no caso da doença renal, isso não necessariamente ocorre, e aí eu acho que talvez até seja um ponto interessante para a gente não cair nos extremismos, né, no sentido de quando a gente fala em doença renal, a gente tem vários níveis de doenças renais, né, então, é claro, talvez seja bom enfatizar isso para alguém achar que, por exemplo, que está lá com uma doença renal já dialítica, a gente não está recomendando que se faça uma dieta hiperproteica. O Bomeni, assim, é um ótimo ponto que você trouxe, e, assim, nós médicos, nós somos formados muito em cima de mecanismos, né, e os mecanismos, eles são um canto da sereia, porque eles são apaixonantes, porque você lê o mecanismo e fala assim, não, isso faz todo sentido. Se a gente pegar o espectro da doença renal do diabetes, especificamente, um mecanismo bastante estudado e validado é a hiperfiltração. O que é isso, né? A gente tem, basicamente, numa fase inicial, a função renal, eu vou colocar entre aspas aqui, ela aumenta. Os rins filtram um pouco mais. E isso é um mecanismo de lesão, porque é uma montanha-russa. Você sobe e depois você despenca. Então, tudo aquilo que gera a hiperfiltração na cabeça do nefrologista, e aí é uma explicação por que continua-se, muitas vezes, sendo recomendada a dieta hiperproteica, mesmo a gente... Poxa, hiperfiltração, isso é potencialmente lesivo. E aí, o Solto coloca alguns exemplos no livro, e a proteína, per si, ela tem essa característica de fazer essa hiperfiltração. Só que o fato disso acontecer não garante que isso seja lesivo. Ele dá alguns exemplos no livro, por exemplo, na situação da gravidez. Existe uma hiperfiltração que muito provavelmente ela é compensatória, e depois que a mulher tem o bebê, isso volta. Se a gente fugir do sistema renal, se você vai pra academia e faz força, seu músculo vai hipertrofiar e ninguém acha isso ruim. Então, simplesmente o fato da proteína gerar uma hiperfiltração não dá pra garantir que isso é lesivo. E qual que é o grande problema? Na cabeça de quem estuda isso, mesmo que de uma forma superficial, dieta baixa em proteína é definitivamente validado. Pra que você tenha isso como uma premissa verdadeira, a gente tem poucos estudos e a enorme maioria compara pouca proteína com muito pouca. O único estudo melhorzinho que a gente tem, ele não é nenhum fenômeno, mas que foge um pouquinho disso, é um estudo chamado MDRD. O Solto cita ele no livro. O MDRD já é um longevo estudo e ele teve dois braços e um desses braços pegou pessoas que tinham ali, falar aqui em termos percentuais pra facilitar o entendimento, em torno de 45% de funcionamento renal, tá? Só pra colocar todo mundo na mesma página, quem faz diário está com menos de 10. Essas pessoas foram randomizadas, ou seja, foram sorteadas. Um grupo deveria receber 0,6 gramas quilo dia de proteína. Só pra quem não sabe, o que é recomendado aí na maioria das diretrizes pra uma pessoa normal é 0,8 até 1 grama quilo dia. E o outro braço foi sorteado pra 1,3 grama quilo dia. Essa turma foi acompanhada por um pouco mais de dois anos e nesse período não se viu qualquer diferença do ponto de vista de prejuízo da função renal. Detalhe, o grupo 0,6 não conseguiu fazer 0,6 porque comer 0,6 grama quilo dia de proteína é muito difícil. A média desse grupo foi 0,77. Por isso apareceu-se nas diretrizes de hoje esse número cabalístico de 0,8 que é muitas vezes encontrado. Então esse 0,8 grama quilo dia de proteína nasceu muito em função desses dados do MDRD. Então o que a gente traz isso pra prática clínica? Pessoas que têm uma função renal um pouco melhor o que é um pouco melhor? Ali, de 40 pra cima eu sou um pouco mais liberal. Eu chego até 1,3 sem grandes medos. É óbvio que a literatura serve como um norte ela é uma bússola. Se eu perceber que aquela pessoa comendo 1,3 começou a subir a uréia por exemplo eu vou recuar. Vou falar pra nutricionista nesse indivíduo dá menos. Então isso é não virar um refém da literatura e sim a usá-la como uma boa bússola como um bom norte. As pessoas que vão perdendo função estão com 30 estão com 20% esses eventualmente têm que fazer uma dieta que pode até chegar no 0,8. mas eu percebo que ordem de grandeza a gente ficar ali na casa de 1 grama na média não leva a prejuízo absolutamente nenhum pelo menos detectável e eu tenho várias maneiras de medir isso na prática usando de ferramentas laboratoriais por exemplo no sangue a uréia o fósforo e algo que pouca gente faz que é a fração de excreção de fósforo um dado de urina para saber se aquilo está sendo aumentado se eu estou realmente levando a aumento da produção de um hormônio chamado FGF23 que é fosfatúrico ou seja ele joga fósforo para fora e que tem muita relação com o consumo de proteína hoje eu não tenho muita dúvida em dizer de que fazer uma dieta muito restrita em proteína ela tem um potencial de dolo muito maior do que uma dieta um pouco mais solta Neto eu vou tentar traduzir aqui para o pessoal de uma forma mais simples porque quando três médicos que adoram o assunto começam a falar daqui a pouco a gente começa a falar em mecanismos e siglas e tal que alienam um pouco o leigo e eu também queria deixar claro que o livro Uma Dieta Além da Moda embora ele tenha esses estudos ele não é um livro que só possa ser lido por médicos e especialistas ele usa analogias ele tem uma linguagem simples para que qualquer um possa entender então o que está sendo dito aqui é assim existe um medo da proteína no que diz respeito ao rim esse medo ele tem uma raiz puramente histórica ele tem uma raiz relacionada a uma época em que não existia tratamento nenhum para insuficiência renal crônica e aí para você manter as pessoas vivas por mais tempo você tinha que fazer dietas radicais extremamente pobres em proteína nós vivemos num mundo diferente e as pessoas continuam achando que uma dieta pobre em carboidrato mais rica em proteína e como o Neto bem colocou a low carb não precisa necessariamente ser uma dieta hiperproteína mas vá lá o mito é se você fizer uma dieta desse tipo você vai prejudicar os seus rins você que tem rin normal não existe absolutamente nenhuma evidência nesse sentido e pelo contrário se você utilizar a estratégia alimentar para melhorar a sua pressão alta a sua gordura no fígado para perder peso para melhorar o seu diabetes ou colocar o diabetes em remissão você estará reduzindo o risco de vir a ter doença renal no futuro aí a gente no livro vai mostrando as evidências científicas primeiramente a gente discute alguns desses mecanismos como o Neto falou tem outras situações que fazem o rin filtrar mais sangue a chamada filtração glomerular e que não estão associados com o problema renal e aí a gente vai ver os estudos observacionais esses com milhares de pessoas mas que não podem estabelecer causa e efeito e aí eu cito ali um grande estudo observacional com seis mil e tantas pessoas diabéticos que foram considerados com risco aumentado de desenvolver doença renal crônica e o que esse estudo mostrou é que se você vai ver as coisas nas dietas deles que estão associadas com risco maior ou menor de desenvolver insuficiência renal proteína está inversamente associada então os que comiam mais proteínas tinham menor chance de desenvolver doença renal crônica e o que estava associado com risco maior de doença renal crônica eram carboidratos o que deveria ser óbvio porque eles são pacientes diabéticos e o que eleva a glicose deles e piora o diabetes são carboidratos esse tipo de estudo não pode estabelecer causa e efeito porque ele é um estudo observacional mas o fato de que as proteínas estão inversamente relacionadas significa que pelo menos eu não posso de forma arrogante como a gente faz dizer ó proteína faz mal para o seu rim porque a evidência até mesmo dos estudos observacionais e epidemiológicos não é nesse sentido aí depois a gente fala de estudos que realmente podem estabelecer causa e efeito que são ensaios clínicos um deles o maior talvez mais importante pelo número de participantes embora duração curta foi o MDRD que o Neto acabou de falar que ele é interessante porque ele está pegando pessoas com rim doente pessoas com rim doente já de moderado a severo mostrou uma dieta de muito baixa proteína e uma dieta normoproteica uma dieta de 1,3 grama de proteína por quilo de peso é a quantidade de proteína que habitualmente a pessoa vai estar comendo numa dieta low carb se não estiver usando suplementos se não estiver usando whey se não estiver tentando comer proteína a mais pois bem nesses pacientes que já tem o rim bem ruim bem doente comer 1,3 grama de proteína por quilo ou seja uma quantidade normal de proteína versus 0,6 que acabou sendo 0,77 não deu diferença então por que a gente está se preocupando mesmo com a quantidade de proteína na dieta low carb de pessoas normais se a gente não conseguiu provar que a restrição proteica a esses níveis em rins doentes faça diferença aí tem um outro estudo que anos atrás eu pedi para o Neto escrever uma postagem lá no meu blog se vocês forem lá no meu blog vocês vão ver procurarem lá em rins tem uma postagem que o Neto fez sobre um estudo que quando eu encontrei eu enlouqueci mandei para o Neto e ele também disse cara como é que a gente nunca tinha visto esse estudo porque ele foi um estudo com 4 anos de duração e com desfecho duro que era ir para a diálise ou morrer e ali o que eles fizeram foi uma dieta com menos carboidrato e mais proteína versus uma dieta com menos proteína e mais carboidrato em gente cuja creatinina média era 1,8 ou seja eles já tinham insuficiência renal e aí vou deixar o Neto comentar aí sobre esse estudo que eu acho que foi bem interessante e vou só dar um passinho atrás lembrando uma coisa que eu acho que você cita isso no livro o MDRD que foi esse primeiro estudo que a gente citou 97% das pessoas não eram diabéticas e em tese é algo que valida muito a low carb porque a gente sabe que low carb melhora o diabetes mas eu estou tratando ali de pessoas que tem doença renal por causas não diabetes relacionadas e mesmo assim a gente conseguiu ter esse resultado de não prejuízo esse estudo realmente foi muito marcante é um estudo de 2003 o Souto já colocou esses dois grupos eu falo que a randomização da sorte versus o azar porque o grupo podia comer mais proteína e ainda podia tomar vinho porque ela era ela fazia uma dieta também rica em polifenóis versus a dieta padrão muito rica em carboidrato ele teve dois desfechos um que o Souto citou que é ir pra diálise ou morrer considera um desfecho duro porque aquilo que importa de fato pro indivíduo e um desfecho que apesar de substituto também bastante impactante que era a dobra de um exame extremamente importante na definição de quanto que está o funcionamento renal da pessoa que é a creatinina no sangue através da creatinina no sangue é que eu chego nesse percentual de funcionamento então esse 1,8 que o Souto falou se eu pegar uma pessoa ali na casa de 50 anos eu estou falando de alguém que tem ali algo em torno de 40 às vezes até um pouco menos de função renal pra quem tiver curiosidade de saber quanto que tem de funcionamento renal basta bater no Google mesmo calculadora nefroclínicas você vai colocar a sua creatinina no sangue não a da urina do sangue a sua idade e o seu sexo e aí você vai ter o valor calculado pois bem depois de passados quase 4 anos se não me falha a memória foram 3,9 anos em média os resultados são muito impactantes impactantes sobre eu vou apresentá-los aqui sobre a forma de uma aferição que é o NNT o número necessário pra tratar o que que é isso o quanto eu preciso qual que é o número de pacientes que eu preciso pra ter aquele desfecho o NNT pra essa ir pra diálise ou morrer foi de 5 ou seja pra cada indivíduo tratado com esse perfil de dieta mais pobre em carboidrato e até um pouco mais rica em proteína um deles deixou de morrer ou de ir pra diálise ô Neto mas isso é pouco não essas drogas que são amplamente consagradas e que funcionam tá AS pra infarto estatina pra doença coronariana várias outras a gente tá cada vez mais trabalhando com um grupo de novas moléculas que tem ajudado no controle nefrocardiometabólico essas moléculas elas conseguem normalmente NNTs na casa de 20 30 às vezes até mais coisas que são extremamente utilizadas dentro da prática clínica médica então você através de uma dieta mudar a sua alimentação conseguir um resultado dessa monta é algo que realmente é muito mas muito impactante a gente deveria repensar seriamente e eu falo com todos os problemas do estudo porque não é um estudo gigantesco como a gente tem por vezes com moléculas a gente deveria dar nossa comunidade científica dar mais atenção e estudar isso mais profundamente mas infelizmente os interesses aí não estão tão alinhados Solto Neto resumindo essa primeira parte para quem não tem disfunção renal a ideia de não comer mais proteína porque isso pode piorar os seus rins ela não tem o menor embasamento científico perfeito levando em consideração todos os estudos mesmo que você tenha um risco maior de ter disfunção renal eu vou completar isso que você falou eu acho que vamos pensar numa pessoa que tem algum tipo de predisposição tem uma história familiar e não quer arriscar só não suplementa evita a suplementação se você quiser ser muito assim nossa dificilmente alguém vai conseguir comer muita proteína sem suplementar lembrando pessoal por exemplo uma dieta de 1.5 gramas quilo dia de proteína seria algo em torno de 90 a 100 gramas de proteína por dia o que a maioria das pessoas tem dificuldade de atingir sem suplementação como o neto disse mas pensando por exemplo uma pessoa com diabetes obesidade hipertensão sem disfunção renal se essa pessoa fizer uma dieta low carb seja ela normoproteica ou levemente hiperproteica não existe nenhuma evidência científica de que isso vai piorar os rins pelo contrário talvez até diminua o risco dela desenvolver alguma doença renal porque ela vai em tese controlar essas doenças que são fatores de risco para a doença renal uma pessoa que tem doença renal dependendo do estágio da doença renal ela não necessariamente precisa fazer uma dieta hipoproteica então já tem vários estudos demonstrando isso como o neto disse eventualmente ela pode até comer um pouquinho mais de proteína mas o tratamento vai ser individualizado de acordo com o estágio da doença e a resposta que ela tem mas certamente fazer uma dieta muito hipoproteica nos estudos as pessoas nem conseguiram seguir de fato porque enfim você passa fome pode ter o prejuízo inclusive de perder massa muscular o que é muito comum nessas pessoas com enfim idosos que fazem hemodiálise então eu acho que vale a pena a individualização do tratamento como o neto disse mas isso já pensando em doenças renais mais avançadas tem um ponto pessoal que eu vou ressaltar quando a gente pensa por exemplo em pacientes idosos com diabetes tipo 2 e hipertenso ou seja com síndrome metabólica que foi o que a gente discutiu nos capítulos anteriores quando você inicia uma dieta low carb é preciso tomar cuidado com a função renal mas aí eu estou ressaltando isso porque eventualmente essas pessoas podem ter uma leve piora da função renal mas não é por causa da restrição de carboidrato nem por causa do excesso de proteína é por causa do excesso de eficácia da dieta porque quando você faz uma dieta low carb da mesma forma que a gente suspende antes diversos medicamentos utilizados para o tratamento do diabetes assim como a gente melhora o diabetes a gente acaba melhorando também a pressão arterial dessas pessoas então para pacientes que fazem uso de diversos hipoglices sementes mas também fazem uso de diversos antipertensivos quando você começa uma dieta low carb e quanto maior o grau de restrição maior o benefício essas pessoas podem ficar mais hipotências digamos assim né ou seja porque você como a gente explicou nos capítulos anteriores essas pessoas diminuem a insulina isso faz eliminar sódio faz eliminar água e a pressão arterial dessas pessoas melhora e aí se você não ajusta o tratamento medicamentoso ou seja se você não suspende alguns dos antipertensivos essas pessoas podem piorar um pouco o rim não por causa da restrição de carboidrato não por causa do excesso de proteína mas simplesmente porque elas começaram a ficar hipotensas né e aí você tem que ajustar o tratamento medicamentoso eu digo isso porque eu já recebi vários pacientes que pararam de fazer a dieta low carb por causa disso meus rins começaram a piorar não e aí é o efeito oposto não seus rins começaram a piorar não por causa da dieta low carb é porque é como se a gente começasse a dar antipertensivo para pessoas que não precisassem né e aí você acaba tendo um baixo fluxo sanguíneo nos rins e isso pode gerar essa piora da função renal então só para ficar claro que assim a dieta low carb quando bem aplicada ela é tão eficiente tão eficiente tão eficiente que você precisa ajustar o tratamento medicamentoso justamente para evitar essas complicações ou reverter enfim aí você vai manejando como na mesma forma como você vai manejando a quantidade de proteína de acordo com o resultado dos exames de laboratoriais você também vai ajustando a parte dos medicamentos Boa Enipi deixa eu até colocar um ponto aqui que isso que você falou é super importante na prática qual que é o grande problema que eu particularmente vejo habitualmente o contato do paciente com o médico ele é muito pontual então ele vai na consulta e volta daí a x tempo 3 meses 1 mês 6 meses e muita coisa pode acontecer nesse período sem que essa pessoa tenha de fato alguém para aconselhá-la do ponto de vista técnico lá na Nefroclínicas a gente usa a estratégia low carb dentro de um conjunto para tratar pessoas que tem doença renal crônica então a pessoa tem lá menos de 60% de função renal principalmente aqueles que com menos de 45% de busca tem uma linha de cuidado para retardar essa progressão o que que fez muita diferença hoje olhando retrospectivamente eu vejo na prática ter um protagonista que no nosso caso é uma enfermeira que a partir do momento que aquela pessoa passou em consulta lá com o nosso time multiprofissional com a própria enfermeira o médico o assistente social o nutricionista ela liga periodicamente para essa pessoa para saber se está tudo bem para entender se tem algum tipo de demanda se o novo remédio que foi acrescentado se por acaso ela está usando se por acaso a dieta deu algum tipo de alteração e se ela percebe alguma coisa ela traz isso para o profissional então essa cola que a linha de cuidado trouxe por vezes pega várias situações como essa que você citou onde o indivíduo está passando mal e ele não sabe por que e às vezes pode ser simplesmente tirar uma medicação por exemplo é muito comum a gente tirar o diurético o diurético que é uma droga extremamente boa prescrita para o controle da pressão ela por vezes ela acaba saindo nessa brincadeira o Ricardo que é um cardiologista amigo nosso está aqui colocando esse novo grupo de remédios chamados glifosinas principalmente a gente tem aí a DAPA glifosina e a IMPA glifosina que mostraram melhor esses desfechos renais nos primeiros meses ela pode dar uma falsa impressão de pior a sua creatina pode subir isso não necessariamente significa dolo isso não significa que a coisa está piorando porque a gente olha num médio prazo depois de um ano nitidamente elas melhoram a função renal então só para esses dois pontos aí que corroboram isso que você colocou pessoal para quem repito está um pouquinho perdido na conversa não é da área da saúde o que vocês acabaram de ouvir foi um nefrologista uma pessoa que trata de insuficiência renal crônica dizendo que utiliza uma dieta de baixo carboidrato com muito dos seus pacientes para melhorar a saúde deles e retardar a evolução da doença eu acho que isso já é uma coisa muito significativa no sentido de matar esse mito de que nossa é uma dieta que até emagrece mas bom é uma coisa que você está emagrecendo por conta e risco porque você está explodindo seus rins e tal que é o que se diz por aí bem no início dessa live alguém eu não vou me lembrar quem comentou aqui que 20 anos atrás fez uma dieta Atkins e acabou desistindo porque foi severamente criticada porque iria fazer mal para os seus rins e na realidade o que fez mal para essa e para tantas outras pessoas foi essa crítica que era uma crítica tirada da onde? a cabeça das pessoas ela não tinha base na literatura ela não tinha base científica então toda essa parte 3 do livro Uma Dieta Além da Moda ela é destinada a ir eliminando esses mitos que é o que realmente falta para que os profissionais de saúde passem a ter as dietas de baixo carboidrato pelo menos como uma das ferramentas que eles vão ter à sua disposição para ajudar as pessoas não é todo mundo que precisa mas quando alguém precisa e são justamente pessoas com síndrome metabólica portanto hipertensão gordura no fígado aumento da circunferência abdominal pré-diabetes diabetes triglicerídeos altos HDL baixo essas pessoas elas se beneficiariam muito e elas estão deixando de ter a oportunidade de empregar esse método porque primeiro porque elas muitas vezes não sabem que existe e segundo quando elas sabem que existe muitas vezes até o seu médico o seu nutricionista vai dizer que não não faça isso porque isso é muito perigoso aí bota pontinhos para o seu rim para o seu fígado para o seu coração para os seus ossos então por isso tem um capítulo para cada um desses mitos e a opção de começar essa parte dos mitos pelo rim ela não foi aleatória é porque realmente eu acho que é um dos mitos que mais é propagado e é um negócio que tem muito pouca evidência aliás as evidências são no sentido contrário tem um estudo que eu cito ali no livro que foi um estudo que eu acabei vendo pouco tempo antes de eu entregar o manuscrito para o editor e aí eu coloquei e ele era um estudo de randomização mendeliana esse nome é um nome feio mas randomização mendeliana basicamente é o seguinte você pode se casar escolher com quem você casa você pode escolher qual é a carreira que você vai fazer mas você não escolhe quem foi seu pai quem foi sua mãe então os genes que você recebe de pai e mãe eles têm um certo sorteio e existem genes que determinam diversas características e por incrível que pareça existem genes que aumentam a sua chance de comer mais proteína ou menos proteína mais gordura ou menos gordura e um estudo avaliou isso aí e o que esse estudo mostrou é que o consumo quem herda as genes que fazem com que essa pessoa tenha uma chance maior de gostar de comer mais proteína tem menor chance de desenvolver insuficiência renal tá bem a gente não pode bater o martelo e dizer que portanto comer mais proteína reduz o seu risco de insuficiência renal porque talvez o mesmo gene que faça você comer mais proteína tenha outros efeitos mas o ponto não é esse o ponto é não tem evidência que dê suporte à ideia de que uma dieta na qual você vai comer carne, peixe, frango salada, legumes ovos e laticínios vai ser uma coisa perigosa para o seu rim do mesmo jeito que é perigoso para o seu rim ficar tomando ibuprofeno do mesmo jeito que é perigoso para o seu rim ter diabetes e pressão alta pelo contrário quando você come uma alimentação assim como o Rodrigo acabou de explicar a pressão arterial tende a diminuir a ponto de que a gente frequentemente tem que estar de olho para diminuir os remédios para a pressão do paciente o diabetes pode entrar em remissão e pode entrar em remissão com certa frequência em torno de 50% dos diabéticos tipo 2 que fazem uma dieta low carb eles deixam de preencher os critérios para diabetes eles passam a ter a doença em remissão e diabetes é juntamente com hipertensão os principais fatores de risco para a doença renal então a hora que a gente começa a pensar a gente começa a ver caramba tipo como eu pude acreditar nesse mito ele era baseado em mecanismos que por sua vez eram baseados no que tinha que ser feito para manter as pessoas vivas por mais tempo numa época que não existia tratamento nenhum para a insuficiência renal crônica em termos de substituição renal não tinha hemodiálise não tinha transplante aquele tipo de dieta foi transferida de forma irracional automática reflexa para os mundos de hoje para o mundo de hoje e no entanto a gente tem um monte de evidências mostrando que uma dieta com menos carboidrato sobretudo para quem é obeso diabético hipertenso traz benefícios inclusive para o rim é incrível esse paradoxo e alguém ali estava perguntando qual é o nome do estudo eu acho que quando o Neto falou no MDRD outra pessoa falou os estudos estão todos citados no livro então posso fazer a propaganda porque o meu livro é que nem filho a gente acha bonito a gente quer que os outros conheçam uma dieta além da moda vocês encontram nas livrarias encontram online encontram na Amazon muito bom as últimas duas três páginas do capítulo você e o Neto avaliam se vale a pena a gente abordar esse tema ou não fala sobre dieta low carb e cálculo renal que é um outro enfim está relacionado a rins muito relacionado a urologia também é algo que o solto viu por muitos e muitos anos mas também existem diversas controversas em relação ao tema e aí não sei os outros Neto se vocês acham que vale a pena comentar ou deixa de curiosidade para quem quiser aprender compre o livro e lê essas últimas duas três páginas sobre o assunto talvez a única parte do livro que eu efetivamente tenho usar uma expressão que está na moda é lugar de fala que afinal ali eu estou falando sobre a minha especialidade originária que é a urologia e aí pessoal é interessante pelo seguinte é mais um desses exemplos onde a gente precisa dar uma cuidada em mecanismos o que acontece quando você consome mais proteína na sua dieta isso aumenta a excreção de cálcio na urina e o cálcio na urina bom a maior parte dos cálculos renais tem cálcio na sua composição tem uma outra proporção razoável também que tem ácido úrico na sua composição eu não vou falar sobre o ácido úrico porque o ácido úrico tem o seu próprio capítulo nesse livro mas sobre o cálcio sim é verdade e aí o raciocínio é você tem que comer menos proteína porque você vai reduzir a excreção de cálcio reduzir a formação de cálculos o problema é o seguinte quando você vai olhar a literatura para ver se tem algum estudo randomizado se tem algum bom estudo basicamente a ideia de que você tem que comer menos carne menos proteína mais fibra para reduzir a formação de cálculos até onde eu pude ver na literatura foi testado num estudo randomizado pequeno uma única vez o estudo era o seguinte era essa dieta que é tradicionalmente recomendada quem aqui tem pedra nos rins já deve ter ouvido isso coma menos carne vermelha coma mais vegetais coma mais fibra coma mais potássio veja comer mais vegetais fibra e potássio não tem nem problema com isso acho que são tudo coisas boas mas esse estudo randomizou um grupo para fazer essa intervenção versus outro grupo que era só tomar mais água e resulta que mesmo nesse estudo pequeno a diferença foi tão grande que ela foi estatisticamente significativa eu estou tentando lembrar de cor mas se não me engano no grupo que fez todas essas coisas reduziu a carne reduziu a proteína eles tiveram 12 episódios de cálculo nesse estudo enquanto que o grupo que simplesmente tomou mais água teve dois episódios de cálculo portanto a intervenção que é proposta baseada em que? em mecanismos porque deveria ser bom ela talvez tenha sido até ruim é um estudo só ele não é um estudo grande eu não acho que a gente possa dizer para as pessoas que é perigoso comer menos carne comer mais fibra não, não é isso que eu estou dizendo mas assim é um tema que eu repito algumas vezes no livro é impressionante como a arrogância com o que se diz que determinadas coisas devem ser feitas ou que determinadas coisas não devem ser feitas às vezes é inversamente proporcional à evidência porque a evidência de que uma dieta low carb vai fazer você ter cálculo renal ela é uma evidência assim de puxa completamente teórica baseada em mecanismos e quando você vai ver o que tem de evidência de experimento de ensaio clínico randomizado o único eu só achei um talvez tenha mais de um e alguém pode me dizer depois mas o estudo que eu encontrei mostra justamente o contrário né Neto tem mais um dado tem um outro estudo randomizado pequenininho que ele comparou o perfil da proteína testou boi frango e peixe o desfecho não foi cálculo foi perda de cálcio na urina e a que menos perdeu foi boi então vai exatamente contra tudo aquilo que a gente escuta e eu acho que foi a Marina que citou aqui agora tem um fenômeno que a gente percebe já tem sido discutido há alguns anos na literatura que é essa associação muito próxima entre a síndrome metabólica e o cálculo renal ou seja ele é mais frequente em quem tem síndrome metabólica e aí a pergunta que se faz é poxa se eu conseguir tratar a síndrome metabólica em vez de tratar o problema porque normalmente a litíase o cálculo renal ele é olhado muito localmente né o que a gente vai fazer ali de modo a reduzir ou fatores que promovem o crescimento do cálculo excesso de cálcio excesso de ácido úrico ou aqueles que protegem né uma redução por exemplo na eliminação de citrato de magnésio e tudo mais se a gente tirar o zoom e olhar mais e falar assim poxa se eu melhorar a síndrome metabólica desse indivíduo será que eu vou reduzir o número de cálculos que ele forma a gente não tem essa resposta na literatura eu posso te dar uma impressão do que eu vejo quando eu pego uma pessoa que tem síndrome metabólica e tem muito cálculo é óbvio que eu vou olhar o micro porque ele pode estar lá com uma eliminação super baixa de citrato ou de magnésio e isso é facilmente tratado de uma suplementação mas isso não me tira a possibilidade de eu tratar também a síndrome metabólica e a minha impressão é que de modo geral naqueles que seguem porque não é todo mundo que segue o tratamento da síndrome metabólica reduz a formação de cálculo renal como é que eu vejo isso? acompanhando periodicamente com o exame de imagem então eu tenho um exame de imagem basal um ultrassom mostrando que o indivíduo tem três cálculos de um lado e duas pedras do outro acompanha aquilo ao longo dos anos e de repente eu vou vendo se aqueles cálculos estão aumentando se eles estão estáveis ou se eventualmente eles estão até diminuindo porque você tem não porque o tratamento vai dissolver a pedra mas porque tem a possibilidade de eliminação então eu acho que esse olhar com um pouco menos de zoom tratando a síndrome metabólica é algo que a meu ver é um potencial enorme numa patologia que é extremamente prevalente a gente está falando de mais ou menos 15% 10 a 15% da população mundial vão ter alguma crise de cálculo renal e vão cair na mão de um urologista muitas vezes numa situação de dor intensa para que aquele cálculo seja tratado muito bom pessoal finalizamos o primeiro mito deixa eu abrir aqui o livro qual que será o próximo capítulo para não perder o costume um capítulo muito interessante é um dos mais importantes exatamente um dos mais importantes então sugiro que vocês não percam que é dieta low carb em relação ao ganho de massa muscular e principalmente perda de massa muscular então é isso que a gente vai discutir no capítulo 11 queria agradecer o Neto a nossa ideia era de fato ter um especialista no assunto e mais do que um especialista alguém que de fato tivesse experiência e utilizasse isso no dia a dia então como o Neto disse no próprio grupo nefroclínicas eles usam de forma protocolar digamos assim a estratégia low carb não apenas para tratar pessoas com diabetes obesidade mas com o intuito de postergar uma piora da função renal então vejam como isso é significativo e totalmente oposto do mito de que uma dieta low carb uma dieta hiperproteica piora os rins lembrando que o próprio nefroclínicas tem um braço acadêmico também estão com podcast cursos que são muito interessantes para profissionais da saúde que quiserem se aprimorar ou ter mais conhecimento sobre essa parte nefrológica renal ressaltando novamente que esse daqui é o livro é um livro para leigos e profissionais da saúde totalmente respaldado em evidências científicas mas para todos aqueles tanto leigos ou profissionais da saúde que querem continuar se atualizando porque embora extremamente respaldado nas últimas evidências científicas toda semana tem uma nova evidência científica e é isso que torna a ciência algo tão interessante e aí eu relembro aqui o começo inclusive do nosso capítulo de hoje quando o Neto disse que há 10 12 anos ele contraindicava aquilo que ele indica hoje né e por quê? porque a ciência vai mudando tem até eu acho que é um dos posts mais interessantes que eu já vi que o Neto fez no Instagram que ele posta uma receita né falando olha que absurdo o que esse médico aqui recomendou né esse ele fala caraca que absurdo como é que alguém pode recomendar isso tal e era restringir proteína era todo o oposto do que a gente discutiu aqui e tal e aí você roda a figurinha ali do post e era uma receita que ele mesmo tinha feito né então veja não existe nada de mal de mudar de opinião tem várias inclusive né algo que a gente sempre ressalta aqui em todos os outros capítulos tem vários posicionamentos inclusive aqui do livro que são relativamente diferentes de coisas que o Solto escreveu no blog nos últimos 10 12 anos então assim as evidências vão surgindo a gente vai tendo novas percepções e é importante que a gente consiga mudar né a nossa visão sobre determinados assuntos então pra quem quiser se manter atualizado lembrar que tem o livro mas tem a possibilidade também de assinar né de apoiar o blog então toda semana no blog do Solto você pode acessar drsolto.com.br tem um novo artigo um novo tema que o Solto enfim aborda discute dá a impressão dele e é isso Neto eu tava casualmente ontem casualmente não eu acho que os telefones nos escutam né mas o fato é que eu recebi um desses lembretes do Google Fotos em que aparecia eventos que nós fizemos juntos em 2017 então pra quem não sabe já anos atrás a gente viajava naquela época pra fazer eventos com palestras falando justamente sobre isso desmontando mitos e tal né acho que o grande diferencial é que agora passado alguns anos a gente pode ter esse material mais consolidado num livro por exemplo e ter a maturidade de quem já tá há alguns anos utilizando esse tipo de estratégia e vendo a melhora nos pacientes então com isso eu queria agradecer aí a participação do Rodrigo que tá sempre junto desde o início desse projeto Além da Moda a participação especial do Neto que tá aqui especialmente pra dizer que eu e o Rodrigo não somos malucos né e desejar pra vocês um bom domingo um bom resto de final de semana deixa eu agradecer é sempre um prazer estar com vocês isso que tanto o Rodrigo quanto o Souto falaram merece um adendo que é o seguinte eu li o livro o Souto realmente ele muda as percepções e às vezes não é a ciência que muda né Rodrigo às vezes são as nossas percepções novas descobertas novas releituras eu costumo dizer que a ciência é uma ferramenta dinâmica ela tá aqui não pra nos engessar mas pra nos ajudar a errar menos então quem é refém ela não pode ser um fim em si mesmo ela precisa tá aqui pra ajudar em última análise o seu Zé e o seu Zé ele quer duas coisas na vida ele quer viver mais e viver melhor não necessariamente nessa ordem então a gente precisa parar de ficar correndo atrás do rabo e querendo mostrar quem é melhor do que quem do que é low carb é melhor do que é low fast do que o X é melhor do que o Y essa dicotomia essa dualidade a gente tem que caminhar rumo a fazer uma melhor saúde parar de ficar olhando só sob prisma de doença o modelo de saúde hoje ele é completamente direcionado pra tratar a doença o incentivo é oposto aquilo que o paciente quer então acho que isso a low carb eu sou muito grato a ter sido apresentada a low carb a low carb ela mudou a minha vida pessoal porque eu era um diabético fase inicial mas que enxergava que daqui a 20 anos eu tava ferrado mas ela mudou mais que isso ela mudou o profissional ela mudou a pessoa ela me deu mais humildade de eu chegar e falar assim peraí baixa a sua bola você pode tá errado sim e hoje eu não tenho muita dúvida que a entrega tanto dentro do consultório como profissional quanto fora como pessoa ela foi modificada em função dessa centelha criada há cerca de 10 anos atrás leiam o livro se deem o benefício da dúvida sabe nada não isso é leiam leiam e não acreditem em mim no Soto no Bomeni nem em ninguém vai juntando as peças e no final o que vale é o resultado qual que é o resultado final o que a gente quer poxa pessoa num curto prazo melhorar o controle da glicose melhorar a pressão emagrecer são dados extremamente contundentes pro renal eu costumo brincar que cuidar do seu síntese é cuidar de você e isso vai te tratar como um todo sem virar alguém também que vira um sectarista onde só pode low carb não se a pessoa tá fazendo uma outra estratégia que tá dando certo tá tudo bem mas não a julguem sobre uma premissa que é completamente inválida à luz do que a gente tem hoje então parabéns aí é um prazer estar aqui com vocês é na verdade um orgulho tê-los como amigos e o trabalho que vem sendo feito aí eu tenho certeza que a gente já olha pra trás e já vê o quanto avançou e daqui a mais 10 anos a gente não tem dúvida que vai melhorar valeu boa praia e bom churrasco eu aposto que vai fazer um churrasco hoje valeu pode deixar que churrasquinho nós vamos providenciar obrigado pessoal mais uma vez um abraço e pra todo mundo que perguntou sim vai estar lá no meu canal do youtube junto com todas as outras essa aqui é a décima tem nove lá pra quem quiser assistir desde o início abraço do bishop do bishop do bishop ti paio